Música Você já viu que muitas vezes o torneiro recebe uma ordem de serviço onde o desenho está faltando alguma medida. Aí ele vai ter que encontrar essa medida por conta própria. Mas não é só nos desenhos que esse tipo de problema pode acontecer. Em situações de reforma ou manutenção de máquinas, muitas vezes o mecânico encontra máquinas sem as placas que identifiquem suas RPMs. Vamos imaginar que você seja um mecânico de manutenção e precise descobrir a RPM operacional de uma dessas máquinas sem placa de identificação. Você saberia resolver esse problema? Ah, você não sabe o que é RPM. Não se preocupe que você está na teleaula certa. É justamente isso que a gente vai aprender aqui hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é RPM e como realizar o cálculo de RPM de polias. Como calcular a RPM em conjuntos redutores de velocidade. E como calcular a RPM de engrenagens. Oi, hoje eu vou fazer a manutenção de uma furadeira de bancada. Na verdade, o mestre Silva pediu que eu fizesse uma reforma nessa furadeira. O problema é que a placa de identificação das RPM desapareceu. E eu vou ter que descobrir as várias velocidades operacionais para se fazer uma nova plaqueta. Eu acho melhor eu pedir ajuda ao mestre Silva. E você fica atento, que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Eu acho melhor eu pedir ajuda ao mestre Silva. A velocidade dos motores de uma máquina é dada em RPM. RPM é uma sigla que significa rotações por minuto. Ou seja, o número de voltas que um eixo, uma polia ou uma engrenagem dão em um minuto. Na verdade, o termo correto que designa a grandeza medida em RPM é frequência. Mas a palavra velocidade é a mais usada pelos profissionais na área de mecânica. E é essa palavra que nós vamos usar nessa teleaula. Os conjuntos formados por correias e polias ou os formados por engrenagens são os responsáveis pela transmissão da velocidade dos motores para as máquinas. Por favor, a velocidade dos motores varia de acordo com as máquinas? Bem, geralmente os motores possuem velocidades fixas, né? São esses conjuntos transmissores de velocidade que modificam a velocidade original do motor em função da necessidade operacional da máquina. Por exemplo, podemos ter um motor que gire a 600 RPM movimentando uma máquina que necessita de apenas 60 RPM. Como é possível isso? Ah, por causa dos diversos tipos de combinações de polias e correias ou de engrenagens. Esses conjuntos modificam a relação de transmissão de velocidade entre o motor e as outras partes da máquina. E que tipos de combinações são essas? Para ficar mais claro, pense que a velocidade fornecida por um conjunto transmissor como esse aqui, por exemplo, depende da relação entre os diâmetros das polias. Polias de diâmetros iguais transmitem para a máquina o mesmo número de RPM fornecidos pelo motor. Polias de tamanhos diferentes transmitem maior ou menor velocidade para a máquina. Se a polia motora, ou seja, a polia que fornece o movimento, é maior que a polia movida, isto é, aquela que recebe o movimento, o número de RPM transmitido para a máquina é maior. Se a polia movida é maior que a motora, a velocidade transmitida para a máquina é menor. Como você pode ver, a velocidade fornecida pelo conjunto transmissor depende da relação entre os diâmetros das polias. Conjunto, reunião de várias partes que formam um todo. Transmissor, aquilo que transmite, que envia de um lugar para o outro. Ô, mestre Silva, eu estava te procurando. Ô, Tito, o que você quer? É, sabe aquela máquina que você pediu que eu reformasse? Ah, sei, a furadeira de bancada. O que é que tem? A placa que identifica a RPM desapareceu. Eu sei que eu preciso descobrir as velocidades operacionais dessa máquina para fazer uma nova plaqueta. Só que eu esqueci a fórmula. Eu já sei o que você quer. Olha aqui. Dá uma olhadinha. Essa relação matemática aqui expressa a relação entre as polias movidas e motoras. Nessa fórmula, N1 e N2 são as RPM das polias motora e movida, respectivamente. E D2 e D1 são os diâmetros das polias movida e motora. Ah, então é só aplicar essa fórmula para descobrir a velocidade das polias? Bom, primeiro você tem que analisar o conjunto de polias da máquina. Ah, por isso que eu pedi para um desenhista fazer um desenho do conjunto. Esse menino vai longe. Ah, quer dizer que a máquina tem quatro conjuntos de polias. São quatro conjuntos. E as polias motoras são de tamanhos diferentes das polias movidas. Então a velocidade das polias movidas será sempre diferente da velocidade das polias motoras. É isso que você vai ter que calcular. N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1. Agora a gente tem que aplicar para o primeiro conjunto de polias aquela relação matemática que eu te mostrei. Os dados que você tem são a velocidade do motor e os diâmetros das polias motoras e movidas. Certo. Então é só substituir os valores na fórmula. Substituindo N1 por 600, D2 por 200 e D1 por 60, temos 600 sobre N2 é igual a 200 sobre 60. Ou N2 é igual a 600 vezes 60 sobre 200. Multiplicando dá 36.000 sobre 200, que dá 180. O primeiro conjunto tem 180 RPM. Puxa, utilizando essa fórmula até parece fácil chegar no resultado. Bom, então tenta aplicar essa fórmula a outro conjunto. Hum, deixa eu ver. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, a fórmula eu já conheço. O que eu vou precisar agora é ver quais os dados disponíveis. Deixa eu ver direitinho. Ah, como eu tenho a velocidade do motor, que é 600, e os diâmetros das polias motoras e movidas, agora é só substituir. Então fica 600 sobre N2 igual a 150 sobre 100. E agora? Ah, já sei. Vou separar a incógnita e formar a equação N2 igual a 600 vezes 100 sobre 150. Agora eu vou multiplicar 600 por 100, que vai dar 60.000. Então fica 60.000 dividido por 150, que dá 400. Pronto. Achei a velocidade da polia de diâmetro 150. É 400 RPM. 400 RPM. Bom, agora eu posso voltar ao meu trabalho. Muito obrigado, hein, mestre Silva. É, que é isso. Precisando é só chamar. Oi. Estou aqui resolvendo um problema. Um amigo meu tem um conjunto redutor de velocidade igual a desse desenho aqui, ó. Esse conjunto, como você pode ver, abriga polias de tamanhos diferentes em dois estágios. E ele quer saber qual a velocidade final desse redutor. Parece complicado por causa desses dois estágios. Mas o que é preciso fazer nesses casos é descobrir em cada estágio qual a polia motora e qual a polia movida. Depois que você descobrir isso, é só aplicar em cada estágio a fórmula que você já conhece. O que eu tenho que encontrar é a RPM das polias movidas do primeiro e do segundo estágios. A fórmula eu já conheço. Agora eu preciso colocar os dados do primeiro estágio. Eu sei que o N1 é 1000, que o D2 é 150 e D1 é 60. Preciso encontrar N2, que é a RPM da polia movida. Agora é só substituir e calcular. N2 vai ser igual a 1000 vezes 60 sobre 150. 1000 vezes 60 dá 60.000. Agora é só dividir por 150, que eu vou ter o resultado para o primeiro estágio. Agora eu sei que N2 é igual a 400 RPM. Agora presta atenção numa coisa. A polia motora do segundo estágio está acoplada à polia movida do primeiro estágio. Aqui é preciso prestar atenção, porque N2 da polia movida do primeiro estágio é N1 da polia motora do segundo estágio. Ou seja, N2 vai ser igual a N1. E como o N2 do primeiro estágio é 400 RPM, esse vai ser o valor de N1 no segundo estágio. Então eu já tenho o N1, que é 400, certo? Agora eu vou procurar o N2 do segundo estágio. O D2 é 200 e o D1 é 50. Seguindo a mesma fórmula, eu sei que o N2 vai ser igual a 400 vezes 50 dividido por 200. Multiplicando 400 por 50 vai dar 20.000, que dividido por 200 vai dar 100 RPM. Pronto. Agora eu já posso dizer para o meu amigo que a velocidade final do conjunto redutor de velocidade é de 100 RPM. E você já sabe que é dessa maneira que se aplica a fórmula em conjuntos de polias de dois estágios. Além dos conjuntos de polias que você viu até agora, existem também outros conjuntos transmissores de velocidade formados por engrenagens, como esse daqui. Por favor, qual é a diferença entre esse conjunto aqui e aquele outro que nós vimos? Nesse tipo de conjunto formado por engrenagens, o que faz alterar a RPM é o número de dentes das engrenagens motoras e movidas. Mas e no caso de motores movidos por engrenagens, como é que fica a relação de velocidade? Bom, nesse caso, as engrenagens com o mesmo número de dentes apresentam o mesmo número de RPM. E engrenagens com quantidades diferentes de dentes apresentam mais ou menos RPM, dependendo da relação entre o menor ou maior número de dentes das engrenagens motora e movida. Como você viu, nos conjuntos de polias, a velocidade transmitida para a máquina depende da relação entre os seus diâmetros. No caso dos conjuntos de engrenagens, a velocidade transmitida para as máquinas depende da relação entre os seus números de dentes. Ei, Dittão, como é que está lá o serviço? Ah, está tudo certinho. Aliás, eu tenho uma dúvida. É? Se em vez de polia eu tivesse que calcular a RPM de um conjunto movido por engrenagens, a fórmula seria a mesma? Claro, a fórmula seria a mesma. Só que em lugar de D você ia colocar a letra Z, sendo que N1 e N2 são as RPM das engrenagens motora e movida, e Z2 e Z1 são o número de dentes das engrenagens movida e motora. Ah, bom, é melhor eu anotar isso antes que eu esqueça. Aham. Bom, agora é a hora da comida. Enquanto a gente almoça, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a velocidade dos motores é dada em RPM. Aprendeu a calcular a RPM de um conjunto de polias, de um conjunto redutor de velocidade e, afinal, aprendeu também a calcular a RPM de um conjunto formado por engrenagens. Hoje você aprendeu que a velocidade dos motores é dada em RPM. Agora, você sabe a forma de calcular a velocidade do seu aprendizado? É a quantidade de vezes que você estuda o livro e faz os exercícios. Neles você vai colocar em prática tudo o que aprendeu. Até a próxima! Tchau, tchau! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau, tchau! Obrigado.